Hoje é o último dia de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Lula pediu que os estudantes não deixem de fazer a prova. Lembrou que o Enem é a chance de entrar na universidade e mudar de vida. E finalizou dizendo que a educação transforma o país. Para fazer a inscrição, basta acessar a página do Ministério da Educação na internet. O Enem avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. E é a principal porta de entrada para a educação superior no país. Por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e o Programa Universidade para Todos, o ProUni. O Ângelo vai fazer o Enem pela quarta vez. De olho numa vaga para o curso de cinema de animação, ele garante que está preparado. Já fez a inscrição e só falta pagar a taxa. Eu estou um pouco preparado e emocionalmente nunca 100%, mas esse ano eu estou assim melhor. A inscrição falta só pagar, mas está planejado no calendário para não esquecer. É bom lembrar que as inscrições para o Enem terminam nesta sexta-feira, dia 16. Já o prazo para pagar a taxa de R$ 85,00, que confirma a participação do estudante no exame, vai até o dia 21 deste mês. O valor pode ser pago por boleto gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito ou débito. Quem cumpre os requisitos para isenção da taxa não paga a inscrição. As instituições de ensino superior públicas e privadas usam as notas do Enem como critério para selecionar os estudantes. O resultado também vale para obter auxílios como o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Por isso, o Ministério da Educação convida os estudantes a participarem do Enem 2023, que tem as provas marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Faça o Enem, pode ser uma porta aberta e importante para o segmento dos seus estudos. Cuidem, façam a inscrição, que com certeza vocês vão ver a importância disso e a repercussão positiva na vida de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.